Que merda, Bolsonaro. De novo isso. Caramba, o cara dá um tiro no pé depois do outro. Bolsonaro está falando em dar reajuste de 5% para todos os servidores. Essa notícia foi sugerida por Anderson R., Paulão Guedes e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. O governo federal decidiu dar reajuste de 5% para todos os servidores. Isso aqui é o que está saindo na imprensa. Não tem nenhum comunicado oficial ainda. Mas, como tem tanta gente na imprensa repercutindo, é possível que seja verdade ou que o governo meio que soltou essa notinha para ver qual vai ser a reação das pessoas. E a reação foi a pior possível. Primeiro, os sindicatos, lógico, falaram que 5% não paga nem a inflação do ano passado e não sei o que lá, e que tem que ser mais, que tem que ser 20%, e a gente está com um salário defasado e coisa e tal. Esse pessoal é muito engraçado. Eu acho que é um absurdo isso. Mas, amigo, está com um salário ruim? Pede demissão, cara. Pede demissão e caça outro emprego, porra. Tu não é o foda? Tu não é bonzão? Tu não soube lá passar num concurso super fodástico e coisa e tal? Então, porra, sai daí com um emprego. Pronto. Resolvido o problema. Para de ficar chorando emprego, chorando dinheiro para o governo. Mas a verdade é que esse pessoal chora dinheiro para o governo porque sabe que o governo dá, né? E aí fica esse negócio aqui. Pronto. Todos nós, brasileiros, vamos ter que trabalhar um pouquinho mais para pagar salário para funcionário público, que vocês sabem que aqui no Brasil o funcionário público é extremamente bem pago em relação às outras carreiras. O pessoal fala que, ah, não, que no resto do mundo o número de funcionários é o mesmo. Não é. O Brasil tem muito mais funcionário público do que no resto do mundo. O pessoal faz o truquezinho de comparar o governo federal brasileiro com o governo completo de outros países. Não. A conta tem que considerar o governo federal brasileiro, estados e municípios. É muito mais gente aqui no Brasil. Mas o pior do Brasil não é nem o número exagerado de funcionários públicos que tem aqui no Brasil. É o valor que eles recebem, o quanto eles ganham. Como aqui no Brasil tem essa ideia de que basta chorar para o presidente que ele aumenta o salário dos servidores, e isso é uma coisa que já vem há muito tempo, aí o que acontece? Você tem uma situação como a Covid, que todo mundo se ferrou completamente, empresa privada, empresário quebrou, todo mundo teve perda salarial, teve erosão salarial, por causa de uma situação que foi, na verdade, culpa do governo, porque, na verdade, a perda econômica decorreu das medidas idiotas tomadas por governadores e prefeitos de fechar tudo, de trancar todo mundo em casa, que não tem base científica nenhuma essa decisão. Mas o funcionário público foi quem menos sofreu com essa história. Porque, para para pensar, porque o cara que está na iniciativa privada aí nessa pandemia, um monte de gente, por causa das ordens idiotas do governo, um monte de gente perdeu o emprego, outros tiveram que aceitar a redução de salário, outros tiveram que fazer as férias forçadas, enfim, teve um monte de coisas que diminuiu o rendimento do pessoal empregado. Mas o pior não é isso. Mesmo o pessoal autônomo, o pessoal que trabalha por conta própria, que é cada vez uma fração maior aqui no Brasil, esse pessoal ficou muito pior, porque não podia vender, não podia comprar, não podia sair de casa. E aí, ou seja, todo o povo, toda a economia que sustenta os funcionários públicos, teve um golpe enorme. Os funcionários públicos foram quem menos sofreu. O cara estava com dinheiro garantido no fim do mês lá, fez o teletrabalho dele lá, ficou em casa um monte de tempo. Teve gente que trabalhou também, é verdade, médicos e coisa e tal, o pessoal trabalhou bastante, mas eu tenho certeza que recebeu hora extra, esse tipo de coisa. Mas no final das contas, é uma tranquilidade enorme você saber que seu dinheirinho vai cair ali no final do mês, meu amigo. Isso ninguém teve nessa pandemia, não. O pessoal que está aqui do lado de fora, ninguém sabia se ia receber alguma coisa, quanto que iria receber, o que iria acontecer no final do mês. Então é um absurdo. O pessoal já está querendo falar em... Ah, não, porque tem inflação de 5% e não sei o que lá e tem que aumentar os salários. Não, meu amigo, você está insatisfeito com o salário? Pede demissão e arruma outro emprego, cara. É isso, é a solução para 100% dos casos, é o que tem que acontecer. E, pô, se você é tão foda que você passou lá numa provinha lá, que não sei das quantas, então não tem que ter preocupação nenhuma, né? Você deve ser um cara muito foda, você vai conseguir emprego com certeza e vai achar um lugar bacana para você receber o seu salário, o salário que você merece mesmo, aquela grana que você merece. No final das contas, a gente sabe que não é isso. Por que o pessoal que está no funcionalismo público não larga o emprego? Porque a maior parte deles é um bando de desocupados, que não faz porra nenhuma, só atrapalha e enche o saco da vida de todo mundo e ganham muito mais do que mereciam para isso lá no serviço público. A verdade é essa, a grande maioria, não estou dizendo que são todos. Tem algumas áreas no governo que realmente o pessoal pede demissão mesmo. A área de informática é uma que o pessoal volta e meia pede demissão, porque os salários no governo não avançam com tanta velocidade quanto na iniciativa privada. Mas 100% do governo é totalmente inútil. Podia ser tudo substituído por empresas privadas num livre mercado. Essa é a ideia anarcocapitalista. Não tem nada que precise ser garantido por coação de um governo e coisa e tal. Tudo pode ser definido por livre mercado e trocas voluntárias entre as pessoas. Então, no final das contas, é isso daí. Um absurdo essa ideia. E o próprio Paulo Guedes fala que, olha só, os reajustes salariais podem destruir nossa economia. O Paulo Guedes está mandando a real. Tomara que Bolsonaro ouça Paulo Guedes e volte atrás nessa besteira. Não tem que dar reajuste para ninguém, não. Se tem que fazer... O servidor que está desatisfeito faz greve, não faz diferença nenhuma mesmo. Não muda nada. Ou então pede demissão, porra. Vai lá fazer outra coisa, já que você sabe fazer coisa melhor, você sabe gerar esse dinheiro. Então, no final das contas, é isso daí. Paulo Guedes está do lado certo. Bolsonaro está do lado errado. Aqui eles falam até que foi o Ciro Nogueira que está cantando Bolsonaro para fazer isso. E o problema? Ele só tem 1,7 bilhão para isso e exigiria 6 bilhões. Então, eles vão ter que tirar dinheiro de outros lados do orçamento para ajudar, para pagar funcionário público. Olha o absurdo isso. Tomara que isso não passe. Ainda não vi comunicado oficial, tá? Tomara que não passe. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.